Hoje é dia de conhecer mais sobre o enredo da Em Cima da Hora. A escola de Cavalcante na Zona Norte vai homenagear os operários. A Em Cima da Hora vai reafirmar o DNA da escola de enredos sociais ao colocar os trabalhadores como protagonistas. A Em Cima da Hora é uma escola que tem um viés, uma identidade da questão social. Os grandes enredos da Em Cima da Hora que fizeram sucesso foram enredos em que foram retratados a luta do trabalhador, da população mais humilde. Não tem como você colocar um enredo que não seja a imagem da comunidade e do próprio DNA da escola. Isso faz a diferença total no dia do desfile. É lá que dá o problema. Então tem um enredo que é um enredo que a comunidade aceita, se identifica. E esse enredo é contemporâneo, né? Todos nós estamos discutindo essa questão dos reis dos trabalhadores, a qualidade de vida. Está tudo embutido nisso. A comunidade, acho que, viu com bons olhos. O desfile vai começar fazendo referência ao símbolo da escola. E vai mostrar a relação entre o homem e o tempo. Lembrando o enredo que a agremiação levou para a avenida em 1999. Já em 2023, a nossa luta continua, vai fazer uma crítica à precarização do trabalho. Um enredo para mostrar toda a luta dos operários ao longo da história. O enredo todo é uma crítica. Ele não é uma ódio, ele não é uma contemplação do operário. Ele é uma crítica. A gente luta por isso desde sempre. Se parar para pensar, desde o feudo, desde todas essas épocas, a gente está lutando. Então o enredo mesmo é uma crítica. Ele em si clama, ele em si berra por direitos, ele em si fala isso. O foco é o trabalhador, é o dia a dia, somos nós. O foco é você, é ele, é todo mundo que está aqui. É todo mundo que acorda, que trabalha, que sai de casa cedo, que não tem tempo. Esse é o foco da gente. É esse o mote. E a gente quer olhar para o menor. A gente não quer mais olhar para o maior. O maior já foi. Antes de se tornar dentista, Winnie Lopes já era a porta-bandeira. Hoje vive uma rotina puxada entre as consultas e os ensaios, mas que faz questão de conciliar. Eu amo o que eu faço. Eu costumo dizer que eu não vivo de samba, né? Tem muita gente que se profissionalizou e vive desse ofício. Eu não vivo disso. Eu faço do samba o meu momento de relaxar, sabe? Eu acho que é onde eu estou mais tranquila, onde eu sou eu. E é um momento em que eu me desligo de tudo. Ah, tem problema no consultório. Tá, amanhã eu vejo. Agora eu estou dançando, agora eu sou a porta-bandeira. Então você tem um personagem ali para encarnar, então é muito bacana. Tem a televisão lá no consultório, né? E o pessoal já chega, já está à vontade. Eu posso ver aquele desfile enquanto eu fico aqui? Pode. Tem um integrante de um grupo famosinho aqui do Rio, do Roda de Samba, que ele já chega assim, olha, eu vou aguardar aqui, mas cadê o controle? Aí eu dou o controle, ele bota lá o desfile e fica lá, me esperando tranquilinho, assistindo o desfile dele. Quando senta, bota o desfile também. E assim a gente vai. A Em Cima da Hora vai fazer uma homenagem no final do desfile aos profissionais que fazem o carnaval da escola acontecer. São os artesãos, pintores, aderecistas. Profissionais que muitas vezes ficam escondidos nos barracões, mas que são essenciais para o maior espetáculo da terra. Um dia andando no barracão, eu olhei para um pedaço de escultura e falei, a gente não fala do escultor, a gente não fala do pintor, a gente não fala da costureira, a gente não fala dessas pessoas. A gente engrandece o todo, mas a gente não olha para o miúdo. E esses miúdos começaram a se somar e são eles que vão ser homenageados. Lá do mundo, o rio, o sol e a primavera. O bicho tá solto.